Pois é, minha gente, vocês não vão acreditar. Sabe o que é essa aglomeração aqui em frente da Candelária? Casamento do Belo! Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchú, 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 rapá! É, casamento do Belo. Diz que o pessoal da multidão ali, tava gritando Viviane Araújo, Viviane Araújo. O pessoal também já gosta, né? Ó, tem guarda municipal. Pra isso a guarda municipal tá aí, ó. Olha aí. Pra correr atrás de vagabundo, não, vai lá, né? Pois é. Pra isso, vamos dar uma volta aqui, pra ver se eu vejo mais dessa cena bizarra. Mondocane. Por aqui, aqui não tem nada, ó. É só lá do outro lado, ó. O Belo. Será que ele convidou o empresário dele? Teve o empresário dele. Tem uma... Esses fofoqueiros de plantão. Ok, ok. Imperdível. Pois é. Disseram que o empresário dele foi pego com a... Na cama com a... Graziane. Graziane. É o... Graziane, eu acho, né? Aí a mulher cochuda dele. Mas deve ser mentira. Isso o pessoal também exagera. Pô, agora vem tudo... O que que é aquilo? Vai no casamento do Belo assim? Não é possível. Olha lá. Não é possível. O que que será? Será que é a Graziane aquela... Não sei quem é. Muito bom, muito bom, muito bom. Pô, pena que eu não posso soltar aqui. O que é que soltar? Deixar o carro lá e mostrar pra vocês, né? Vocês merecem, meus queridos. Depois de só mostrar desgraça, tem que mostrar o casamento do Belo. Rapaz, a turma... Aqui é a turma do Gargarejo. Estão esperando alguém passar. Não vai passar ninguém. Quem é famoso que vai no casamento do Belo? Ninguém, né? Não dá, né? Pô. Vamos combinar, né? Mas tá a imprensa ali, ó. Tem um cara com uma câmera grande. Imprensa, guarda municipal. Eu filmando. Vamos ver, vamos ver. Muitos holofotes. Fecharam ali pra ninguém passar. A PM, tudo pro Belo. Meu Deus do céu. O mundo está perdido. Acabou. Vai lá, vai lá, vai lá. Já passou o Belo aí? Já passou o Belo? Já, já, já passou o Belo. Ai, ai. Pois é, minha gente. Então, o que mais que eu vou falar pra vocês? Só pra mostrar mais um pouco. O ideal era saltar lá e mostrar no meio lá. Entrar na igreja. Pô, e a igreja é bonita, hein? Pois é, mas quem quisesse entrar, podia entrar, né? Por que que vai impedir? A igreja é um local público. Será que pode reservar, né? Bom, aí tá a igreja, ó. Depois, a cerimônia vai ser na Ilha Fiscal, que fica lá naquela direção, do outro lado da Praça 15, ó. Eles vão atravessar de barco. Parece que tem um caminho por terra também. Mas o pessoal vai de barco, os convidados e tal. Agora, é espantoso que o IPAM, o IPAM, tenha permitido que um local que é um patrimônio histórico seja franqueado pro casamento do Sr. Belo. Que convenhamos, né? O Sr. Belo é um ex-presidiário e tal, né? Recuperado, tudo bem. Mas, pô, né? É ex-presidiário, né, meu irmão? É ex-presidiário. É ex-presidiário, é ex-presidiário, né? Então. Olha lá, nossa briosa guarda municipal. Paga com o nosso dinheiro. Fazendo segurança do casamento do Belo. Olha lá, quanto guarda municipal, ó. Tudo pago pela gente. Olha lá, olha lá. É parecida mesmo, cara. É ela. Pessoal, achei, ó. Tá aqui, ó. Tô transmitindo online, ó. Olha lá, olha aqui. Olha lá, mais guarda municipal, ó. Bastante guarda municipal, ó. Rapaz, que beleza, né? Mais guarda municipal. Bom, aí eles vão depois, depois dali, a festa vai ser na Ilha Fiscal. E vai ter também, é... O que que eu ia falar? Ah, sim. Aí eu tava vendo o cardápio, rapaz. É trouxinha de pato. Pô, bom esse negócio. Trouxinha de pato. Apesar que eu conheço um pato que é meio trouxa também, né? Será que é trouxinha de pato é o quê? Eu conheço um pato e conheço um trouxa. Tudo da mesma pessoa. Trouxinha de pato. Não, trouxinha de pato é legal. Trouxinha de pato é legal. Tá bom, pessoal? Então é isso. O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Mais nada. Já tá escurecendo? Escurece muito cedo agora aqui no Rio de Janeiro. Tipo 5 e meia, 17 e 30. Mais ou menos já tava escuro, já tava escurecendo, né? Já tava o templo meio que lusco-fusco. E... Ó, tô fazendo a volta de novo. Agora eu vou embora. Chega de belo. Ó, mais gente aqui. Ó, os convidados, os convidados, os convidados. Eu quero tchuuu. Eu quero tchuuu. Sai daí, rapaz. Eu quero tchuuu, tchuuu, tchuuu. Bom, é... Então agora eu vou entrar no mergulhão da Praça 15. Vamos lá. Vocês já passaram por aqui? Quem é de fora? Pô, tem muita gente que me lê de fora aqui. Não tem nem ideia onde é que a gente tá, né? É... Isso aqui eu tô próximo da Praça 15. Vou entrar no mergulhão. Tem uma passagem subterrânea de carro aqui. Passa ônibus e tal. Por acaso, tá passando um caminhão de água na minha frente. Não é muito normal o caminhão entrar aqui. Engraçado. Nem sei se é permitido. Ele deve tá meio perdido. Porque daqui ele sai no aterro. No aterro, não pode passar caminhão... Caminhão algum. Ou pelo menos não dessa altura, né? Que um caminhão dessa altura... Capaz de entrar lá na passarela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Às vezes eu pego algum passageiro aqui. Hoje, por acaso, não tem ninguém pra eu mostrar pra vocês. Eu tava com um passageiro até ainda pouquinho. É isso, pessoal. No mais... No mais, estou indo embora. No mais, é o seguinte, ó. Coloquei duas faixas na lapa, tá? Quem não sabe o que é, vai ficar sem saber o que é. Quem sabe, tá sendo informado. Quero ver se coloco mais duas. No meio da lapa, lá. Vamos centrar agora as faixas na lapa, tá? Vamos ver se a gente... Porque a lapa é 24 horas, né? Principalmente final de semana. E... Bom, eu tô olhando um ponto lá pra colocar... Então, Deus, vai ficar muito bacana. Que é bem de cara mesmo, tá? Tô arrojando um pouco mais. E... Aqui eu tô na Praça Quinta. Restaurante Albamar. Albamar é um bom restaurante. Eu fui convidado pra um evento. É... Há poucos dias aqui. Lá no Albamar. Direita... Ah... Tudo. Tapete vermelho e tal. Eu gosto dessas coisas. Eu não ligo muito pra essas coisas, não. Mas quando, poxa, né? A gente é convidado com fidalguia. Por que não, né? A gente merece, tá? Não é só pedreira, não, né? Tem que ter a coisa boa da vida também, né? Só porrada não vale a pena. Aqui eu tô passando... O lado direito é o Museu Histórico Nacional. É... Eu já mostrei, já filmei o Museu Histórico. É... Há bastante tempo atrás. Mas eu vou tentar... Se não botar farol, não. É só manhoto. Só aí, ó. Babaca. O... E eu vou mostrar novamente. Faz bastante tempo. Tá? Eu tô indo devagarinho aqui. Tô aproveitando o embalo do... Do caminhão. Pra mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver o que mais. Mais nada. Então, é... Assim, a outra faixa que eu coloquei no lugar de grande exposição, tá lá ainda. Tá o terceiro dia lá. Tá bonitinha. Três dias ela já cumpriu o papel dela. Dali pra frente, o que vier é bacana. Claro, a gente torce sempre pra que a faixa não seja retirada, tá? Se for retirada, fazer o quê, né? Faz parte. A gente já prevê. Quando coloca lá, uma dor no coração. Eu vejo como 50 reais pendurado assim, que pode de repente ir embora. Mas eu acho que é 50 reais bem empregado. Se a gente consegue pelo menos 100 mil pessoas nos vendo, tá? É... Eu acho que aí já tá cumprida a missão da faixa. Tá? E é isso. Valeu! Estou entrando no... Tô perto do Santos Dumont. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau.